Um grande feito de Hendrick, estreou pelo Real Madrid, já marcando gol, entrando aos 42 minutos do segundo tempo. Cara, é um gênio. E já é ovacionado na Espanha. A estreia sempre tem marcado gols e é um grande protagonista por onde passou, assim como no Palmeiras e na Seleção. Deixe seu joinha, créditos ao Redação Esporte TV. Confira a matéria. A estreia do Hendrick. O negócio de estreia o Hendrick gosta, né? Ele se sente bem. Esse rapaz parece que é meio que especialista nesse tema, né? Estreias marcantes. Ele se sente bem. Cinco minutos em campo, foi isso? E fez um golaço, né? Tudo bem, não foi aquele gol que tem aquela plasticidade, que as pessoas gostam para categorizar um golaço, mas ele vai com a perna ruim, ele tem que vencer a marcação, né? É um ataque que perde a velocidade. É numa vitória importante do Real Madrid, que vale dizer, com mais um jogaço do Vini Júnior. O Vini começa essa temporada pelo Real jogando muita bola, ele tem muita qualidade. Moçando, né?